Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no Millennium Mall para mostrar a loja Neiman Marcos, que é uma loja de luxo aqui de Orlando. Vamos lá, a gente vai começar aqui no primeiro andar, que é a parte masculina, e aí tem as bolsas mais para lá, perfume, maquiagem, e na parte de cima, roupas femininas. Então, vamos começar aqui pelo Hugo Boss, olha só! Hugo Boss... Olha esses ternos, gente, que lindinhos! Olha, o tecido é super gostoso. 595 dólares. 745 dólares. Olha, a gente tem uma série de opções também. Olha esse preto, que lindo! Opa! 895 dólares. Aí a gente tem uma série de opções lindas. Também você encontra tênis de várias marcas e tem Valentino, gente. Esses tênis são lindos e está na faixa de 845 dólares. Olha! Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o número 5 custa 172 dólares esse kit. Já vem que essa caixinha é linda, ó. Tem um óculos mais lindo que o outro, gente. Olha isso. E o número 5 custa 172 dólares esse kit. Agora vamos ver as bolsas. Gente, tem pra todos os gostos. Tem Prada, tem Colt, tem várias coisas. Vamos ver. Fala sério, olha isso. Paraíso. Tchau. 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 Gente, olha essa mochila que linda. Além de óculos, bolsa, sapato, tem também maquiagem, gente. É muita coisa, olha. Tem muita opção. Estão gostando, gente? Se você está gostando e quer mais vídeos como esse, comentem aqui para eu fazer para vocês. E agora a gente vai ver sapato feminino. Bom, amores, agora a gente está indo para o segundo. Andar, que é onde a gente encontra roupas femininas, vestidos de festa. Essa loja, ela é super de grife. Vocês estão vendo pelos valores e pelas marcas. Ela é realmente linda. Existe um outlet dessa loja que fica no Outlet Premium da International Drive. Que você vai encontrar essas marcas também, mas com valores mais baixos. Só que não lançamento igual a essa loja. Essa daqui fica no Millennium Mall. E é só lançamento, gente. Chique, né? Linda essa loja. Vamos lá ver as roupas. E olha que lindo. Mas vamos lá, gente. 590 dólares. Essa aqui mega diferente. Achei super bonita. Vamos ver o preço. O preço, apenas 550 dólares. Olha essa blusinha que linda. Só a manguinha. Ó. Novembro. 150 dólares. O preço, apenas 50 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 dólares. O preço. Olha esse vestido, que lindo, olha, lindo, porco com a rolandeira, vamos ver. R$ 760,00, gente esse é maravilhoso, olha, ai, tô apaixonada por ele, vamos ver, ó, não tem nem preço, ó, não tem preço aqui, gente, deve ser uns R$ 2.000,00, maravilhoso. Quem falou que aqui não tem promoção, ó, 40% off, vamos ver o que tá em promoção aqui. Essa blusinha está em promoção, é, nós vamos ver o preço, gente. Ela é de R$ 275,00, agora está R$ 206,00, olha, ó, promoção. Ó, vestidinho, vamos ver, de R$ 168,00 por R$ 92,00. Esse de embase preto, esse babadinho, olha, esse de R$ 428,00 por R$ 299,00. Olha, a Marinha é super gostosa. Inclusive, aqui na loja tem uma brasileira, chama Mariana, vocês podem vir procurar ela, que ela super ajuda vocês. Ela não quer aparecer hoje porque ela está sem make, então ela está ali de longe, ó. Essa dá um oi, Mariana. E ela vai poder ajudar vocês aqui na loja, procurem ela, tá? Também tem a parte infantil, é menorzinha, mas tem bastante coisa legal. Vamos ver. Esse verde, olha que lindo. Preço aqui, R$ 1.249,00. Lindo. Olha, R$ 50,00, olha, que gostosinho, muito gostoso. Olha, a criança, está R$ 220,00. E é da Burberry. Eu quero esse flamingo pra mim, olha, R$ 100,00. Ai, eu quero... Só não sei onde eu vou colocar. Olha que lindo. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a Neyman Marcos aqui, de Orlando. Uma loja com várias grifes. Tudo que é lançamento você encontra aqui. Os preços são maiores, né? Do que a gente está acostumado nas outras lojas. Mas é porque realmente você encontra tudo que é lançamento. Tudo que é novidade. Está aqui nessa loja. E as melhores marcas também. Bom, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu também fiz vários outros vídeos sobre compras. Mas em conta em Orlando, com descontos. Então, se inscreva aqui no canal pra vocês saberem tudo de Orlando. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.